Quem sabe brincar Quem sabe brincar, sabe também arrumar Brinco com bichinhos, faço maquiagem nas bonecas No fogão, faço bolinhos, depois eu deixo tudo limpo Quem sabe brincar, sabe também arrumar Quem sabe brincar, sabe também arrumar De onde escuto, ei Lara, guarde tudo no lugar O tempo passa rápido e eu tenho que arrumar Tá na hora de parar de brincar Quem sabe brincar, sabe também arrumar 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 Quem sabe brincar, sabe também arrumar